O descarte irregular de lixo, entulhos, móveis usados e outros materiais sempre foi um problema ambiental no Brasil. Em Governador Valadares, situação como essa pode ser vista em alguns pontos da cidade. Mesmo a coleta seletiva sendo realizada diariamente, algumas pessoas ainda insistem em desrespeitar as regras. Essa área próxima ao Rio Doce, no bairro São Paulo, o lixo, quantidade de entulhos, restos de móveis e outros materiais tomaram conta. Essa parte é considerada uma APP, área de preservação permanente. Em poucos minutos, nossa equipe de reportagem flagrou algumas pessoas fazendo descarte irregular. Na área urbana de Governador Valadares, há pelo menos 50 pontos de descarte inadequado. De acordo com o plano municipal de saneamento básico, Governador Valadares, na área urbana, tem mais de 50 pontos de descarte irregular de resíduos, como nós estamos vendo aqui. E nesse caso específico, nós estamos aqui na margem do Rio Doce. É uma área considerada de preservação permanente, APP, e a gente pode observar uma grande variabilidade de resíduos. Desde resíduos da construção civil, resíduos orgânicos, fraldas descartáveis. Então, mesmo com um grande esforço da prefeitura, existe uma lei municipal. A prefeitura tem plantado pontos para recebimento de pequenos volumes, até um metro cubo por descarga. Então, a população ainda assim acaba descartando esses resíduos, pneus, resíduos eletrônicos, em locais irregulares. Infelizmente, isso é uma prática do Brasil e Valadares não é diferente. Outro ponto da cidade que acumula vários resíduos é este, sob o viaduto da BR-116, no bairro Jardim Pérola. No local, há faixas colocadas pela prefeitura que proíbem o descarte. No poste de iluminação pública, há câmeras instaladas para registrar quem joga os materiais. Já no bairro Belvedere, a situação desta rua não é diferente. O morador descartava pedaços de madeira. Na mesma rua, o entulho era dispensado por um carroceiro. Aqui já faz uns três anos que eu descarto material aqui nesse local. E tirando daqui, tem outro lugar lá perto da BR-116. Porque nós não temos um local próprio, a gente joga até autorizado, né? Porque o poder público não ajuda a gente nessa parte. Então, a gente tem que trabalhar, entender o dinheiro da gente, o dia a dia. Então, onde a gente acha o lugar certo, descarta, que dá para descartar. Você acha que falta um local adequado para isso aqui no município? Falta, porque são muitas pessoas que vêm disso, da carroça, né? Então, nós não temos um lugar adequado que é poder jogar despreocupado. Ao fundo do vídeo está o pico da Ibituru, no principal cartão postal de Governador Valadares. Muitas pessoas vão para lá, aproveitam e cuidam do espaço. Bonito, né? Mas, por outro lado, há moradores da cidade que ainda insistem em fazer o descarte irregular de lixo, entulho, pneus e outros materiais em várias ruas do município. Como esta, por exemplo, aqui no bairro Belvedere, que é um dos pontos que dá para contemplar tamanha beleza. O professor Luiz Pena reforça que, além das ações educativas por parte da administração municipal, instituições de ensino também entram em cena quando o assunto é sobre preservação do meio ambiente. A questão é educativa. Então, a população precisa ser informada quais são os locais que ele pode descartar, os volumosos, o sofá velho, o pneu velho, o próprio entulho. E a população precisa saber. E a fiscalização, cada dia mais, precisa se tornar mais eficiente também para tentar solucionar esse problema que não é fácil. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por meio do Departamento de Limpeza Urbana, informa que a limpeza nos locais mencionados são realizadas periodicamente. A Prefeitura pede que a população também colabore, descartando entúrios, móveis, itens de higiene pessoal, materiais domésticos e outros resíduos nos locais destinados para este fim. O município faz a sua parte e que é de limpar, mas é importante lembrar que em casos como esses, o dever de manter um ambiente limpo é de toda a sociedade, segundo a nota. Está disponível para a população um canal de denúncias via WhatsApp 33 984475372. É possível, por meio desse telefone, enviar fotos, vídeos e informações que ajudem a identificar e responsabilizar quem faz o manejo irregular de resíduos. Todas as denúncias recebidas é aberto um protocolo que tem duração média de 24 horas para o atendimento.